Opa! Bom, eu tô bom. Eu espero que você também esteja e se por algum motivo você não estiver legal, que Deus abençoe a sua vida, que tudo em sua volta venha a ser transformado, abençoado, que você seja muito, muito, muito feliz. E hoje eu vou estar ensinando a você esse prato maravilhoso, saboroso. Olha isso, que coisa maravilhosa, com preço muito, muito em conta, porque essa é uma muqueca de ovos. Se você mora na roça, mora em algum lugar, vai ficar melhor ainda porque vai sair um ovo, um ovo caipira. Muito, muito, muito obrigado e nós vamos para a receita agora. E se você não é inscrito ainda, se inscreva, pois isso é muito, muito importante para o canal. Deixe seu comentário positivo, negativo, vamos nos interagir para juntos nós criarmos esse canal cada vez mais ali, que ele fica melhor. E aí, na hora que você se inscrever aqui no botãozinho, eu acho que é desse lado, vermelho, aí vai estar do lado ali o sininho. Você vai colocar todas as notificações, para que toda vez que eu publicar um vídeo, você vai estar recebendo o nosso conteúdo. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Eu vou estar usando cebola, aqui tem duas cebolas grandes, um pimentão. Se tiver os outros, pode estar usando vermelho e amarelo, eu não tenho. Vou estar usando tomate, aqui também, três tomates, salsinha, cebolinha. Quem gosta de coentro, usa coentro. O nosso lado aqui é mais a salsinha mesmo, onde eu moro. Corante, pimenta. Vou estar usando seis ovos, mas aí vai dependendo do que você vai precisar. Aqui é leite de coco, essa embalagem vem assim. Vai ser o tempero. Vou usar óleo e azeite de dendê. Aqui, gente, eu tenho uma panela. Essa panela, lá do Espírito Santo, de prova para fazer moqueca. Prova assim, ótima para fazer, eles fazem lá. Eu vou estar colocando um pouco de óleo, pode ser azeite também. Eu não tenho o alho aqui em dente. Vou usar o tempero. Muita gente não coloca dessa forma, né? Já coloca na panela fria e depois só deixa... Só deixa ele cozinhar. Eu prefiro fazer... A gente tem o costume aqui de fazer um pouco de corante. Esse corante, ele colore bastante. Vou estar entrando com cebola. Eu piquei ela assim, que fica bem característico de... De moqueca, né? Mas você pode estar picando ela pequenininha. A panela vai ficar um pouco cheia, né? Por causa da... Que a cebola está alta. Assim, depois que começar a cozinhar, ela vai abaixando. O tomate também, você pode estar cortando ele pequeno. Pode ser cortado pequeno toda a... Pimentão, cebola... Mas desse jeito, fica mais característico da moqueca. Agora, eu vou estar colocando leite de coco. Coloca um pouco de água. Eu estou usando mais ou menos a mesma medida do leite de coco. Se eu ver que precisa, eu coloco mais água. Vou colocar aqui também o azeite de dendê. Vou estar colocando duas colheres. Também a pimenta. É uma pimenta de moço, só que ela foi grande. Eu não vou estar colocando tudo. E agora a gente vai tampar e deixar cozinhar. Depois a gente continua o processo. Olha, já ficou aqui uns dez... Uns dez minutinhos. Olha como já saltou os líquidos, né? Porque é do tomate, do pimentão e cebola. E agora a gente vai estar conferindo o sal, o tempero. E dar andamento na receita. Só um pouquinho de sal. Porque agora vai entrar o ovo. Neste momento eu vou estar colocando um pouco de salsinha. A cebolinha. E aqui agora a gente não vai estar mexendo. Deixa os ovos quietinho aí. Deixa eu pôr cerca de mais uns cinco minutinhos. Olha, já passou uns cinco minutos. Olha, já tem uns minutos que eu desliguei e ela continua, ó. Então temos que ter cuidado nessa... Olha, já tem uns minutos que eu desliguei e ela continua, ó. E olha nosso prato, como ficou, que maravilha. O negócio agora... A gente tá quente pra caramba. O negócio agora é estar provando. Gente, a pimentinha, o azeite dendê. A cebola, mas a salsa, porque aqui a gente não usa coentro, né? A gente usa salsa. Tá muito bom. Enquanto eu vou comendo aqui, eu vou estar mandando uns abraços. Vou estar pegando pano aqui porque tá quente. Meu abraço primeiro vai aqui pro Alexandre e sua família, que é do projeto Chakra do Zero. Eu vou estar deixando aqui na descrição vários canais que eu sigo. Se você puder dar uma força lá, tá se inscrevendo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, né? A pessoa tá fazendo, criando algo ali do zero. Mostrar, né? Ele vai estar plantando coisas. Logo, logo vai estar plantando. Você vai estar vendo crescendo, o sonho dele ali, mais a família. Você vai estar ali junto. Você se inscreva dele e de outras pessoas. Fica divino. Muito, muito bom. Que receita maravilhosa. Vamos embora pros abraços que é agora. Pra um novo inscrito aí, que é Vale das Brumas. Família Santos, que escreveu agora também. Direto da Paraíba, que é outro canal. E tem um também, que é da Dulcilene Nunes, Vida de Roça. Dulcilene, desafia aí, você tá fazendo isso. Tá mostrando o seu canal. Canal, assim, quem gosta de roça, são as mulheres ali lidando com a roça, gente. Bora lá assistir uns vídeos dela. Que é Dulcilene Nunes, que tá sempre comentando, sempre junto. Roça da Libertação, né? Que meu amigo aí, Raimundo. Mas a Raimundo e Maria Débora. Canal top também. Vai embora não, gente. Mas uns abraços aqui. Gente, isso aqui... Vocês não vão acreditar. Isso aqui é muito, muito, muito bom. É ótimo. Maria Inês. Uma outra aí que é... Eu vivendo em Londres, gente. Eu falei uma vez que é eu vivendo em... Acho que é na França, alguma coisa. É eu vivendo em Londres, que tá sempre junto. Muito obrigado. A Laimundo e Maria, você que também faz umas receitas top aí. Bora fazer essa. Abrindo as porteiras da zona rural. Canal Irã Coutinho, top demais. Cara, top. Tá com o sítio agora, mostrando tudo, tudo, tudo. Tiago Cavaleiro. Nosso amigo aí também, né? O Wanderlei Cardoso, que é o Andy Monte Cristo. De vez em quando eu comendo, até esqueço. Que é ele, mas... Porque tá sempre o Andy Monte Cristo nas redes sociais. Mas é o Wanderlei Cardoso. Muito, muito obrigado. E vocês também, que eu não lembrei. Gente, eu tô mandando um abraço pra todos vocês. Marilene Silva também. E Lara, minha sobrinha, que sempre faz as receitas. Ela vai lá e tenta copiar, faz. Fica top. Toda a minha família. Jurani, Jato, Jada, Jani. Minha sobrinha, minha mãe. Todo, todo mundo. E eu vou continuar aqui degustando. Que isso é muito... Gente, isso aqui é muito. Mas muito, muito, muito bom. Esse pano aqui é porque tá quente. Paladar Contemporâneo, Cláudio Evan Senna. E o Sr. Carvalho. Faz aí, gente. Isso é muito bom. Isso é top demais. O TV Chicão, se estiver assistindo aí, ó. Um abraço. Faz aí. E eu vou continuar aqui degustando. Porque isso é muito, muito bom. Que Deus te abançoe. Tudo, tudo de bom. Um beijo. Um abraço. Um abraço. Tchau.